Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando... Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu venho com uma simpatia pra você mandar pra longe aquela pessoa indesejável. Eu talvez seja um conhecido que vive no lar, punha a tua vida na tua casa, às vezes é até um parente, às vezes, enfim, aquela pessoa que você não aguenta mais, você fala, ai, eu não aguento mais essa pessoa, ela não sai do meu pé, vou ficar louca, faça essa simpatia, que essa pessoa vai embora sem ser prejudicada, tá? Ela não irá se prejudicar, não é pra fazer o mal pra pessoa, e sim fazer ela perder a vontade de ficar atrás de você te apurrinhando, tá, pessoal? O que vocês vão precisar? Uma vela branca, um pedacinho de papel branco, também sem linha, tá, pessoal? Todo branco, lápis, linha branca, linha de costura, tá, pessoal? Normal. E um copo inteiro liso, virgem, tá? Transparente, tá bom, pessoal? Pode ser desses americanos aqui. Eu tô com água aqui, só pra facilitar pra mim, mas é um copo só que vocês vão usar. Como vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome da pessoa indesejada no papel, tá, uma vez. Vamos dizer que ela chame Camila... do Carmo. Ai, Julie, mas você coloca nome de pessoa que nem me mandaram uma mensagem esses dias falando isso. Julie, você coloca nome de pessoas pra mostrar sua simpatia? Gente, primeiro lugar, eu não conheço nenhuma Camila do Carmo. Pra mim realizar uma simpatia, eu preciso de mentalização, mentalização, tá? A mentalização é tudo. Ou seja, quando eu tô ali fazendo, não basta só eu escrever o nome da pessoa e pronto. Eu tenho que mentalizar a pessoa na hora que eu tô escrevendo ali. Entendeu? Então, não tem como eu mentalizar uma coisa que é inexistente, tá? Em segundo lugar, eu não estou fazendo a simpatia de fato. Eu só estou mostrando. Quando eu termino, isso tudo é jogado no lixo, tá? Não tô procedendo com a simpatia. Tá bom? Então, voltando, escrito o nome no papel, vocês vão pôr bem no meio dessa vela. O papel enroladinho, o nome pra fora. Tá, pessoal? Ó, bem no centro da vela. Vão pegar a linha branca. E eu derrubei aqui. Desastre. Peguei. E vão amarrar, tá? O papelzinho bem no centro da vela com a linha branca. Tá? Vocês peguem, amarrem. Tá? Quantas vezes tem que amarrar, Júlia? Não tem quantia, tá, pessoal? Desde que fique firme. Tá? É meio chatinho de amarrar, viu? Porque a linha é fina, mas tem que ser feito com a linha branca. Tá? Fez isso, pessoal. Vocês vão fixar essa vela dentro do copo. Tá? Assim, ó. Esquenta ela, deixa cair para a fina lá dentro. E fixe a vela aqui no fundo do copo. Vai ficar dessa forma, tá? Coloque a água. Meio copo de água só, tá, pessoal? Ó. Meio copinho. Não ponha mais que isso. Feito isso, pessoal, vocês vão pegar esse copo, com essa vela, vão acender a vela. Eu não vou acender, tá, pessoal? Porque, como eu falei, eu só estou demonstrando, depois eu acabo jogando a vela fora e eu tenho um terreiro e o pessoal vai vela pra caramba, viu? Mas, então, eu não vou acender. Ó. Vai acender a vela. Pega esse copo com a sua mão e ofereça a todos os espíritos encantados da água. Tá? Eu ofereço essa simpatia para todos os espíritos encantados da água para que fulano de tal se afaste de minha vida, vá embora, seja feliz no caminho dela e permita que eu seja feliz no meu caminho. Vocês façam a oração de vocês com a palavra de vocês, tá? Feito isso, vocês vão pegar esse copo com essa vela e vão levar atrás da porta de entrada da casa de vocês. Coloque lá atrás da porta. Essa vela vai queimar. Queimou a vela, vocês vão contar um dia, que é o dia que vocês fizeram a simpatia. Vocês vão deixar atrás da porta três dias, tá? Então, o primeiro dia é o dia da queima da vela. Vai ter que acender mais vela, Julie? Não. É apenas essa vela. O dia da queima da vela, um dia. Dois dias, três dias. Vão deixar três dias certinhos, gravados, atrás da porta de entrada da casa de vocês. Terminou os três dias, vocês vão pegar tudo isso aqui. Vai ter a sobra da vela, o papel aqui, tudo que tá no copo. Vão num rio, tá? Num rio, numa nascente, enfim, num local que tenha água corrente. Posso jogar na privada? Não. Se você jogar na privada ali, que tupi seu barco, isso vai ficar no encanamento da tua casa. Não esqueçam disso. Então, a energia da pessoa não foi pra longe. Vocês vão ter que jogar isso no rio, na natureza, tá? Em água corrente. Vá e jogue isso, vai embora sem olhar pra trás. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem deixar mensagem, tá bom? Eu vou estar respondendo. Tem lua, Julie? Tem dia pra fazer? Não, pessoal. Vai da necessidade de cada um de vocês, tá? Precisando de trabalhos espirituais, consultas, tá? Eu jogo baralho cigano. O telefone tá aparecendo aí na tela. Às vezes você fala, ai, Julie, eu não posso tá fazendo essa simpatia. Eu não posso fazer. Eu assisto seu canal, como tem muitos que falam. Mas eu não posso tá fazendo a simpatia na minha casa. Eu moro com família. Me procurem, pessoal, que eu posso tá realizando a simpatia pra vocês, tá? Ai, Julie, eu quero um trabalho mais forte. Me procure também. Pra gente tá agendando uma consulta. Pra gente ver qual é o trabalho mais adequado pro seu caso. Tá, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixa o joinha aí. Compartilhe, para que outras pessoas também possam assistir e também serem ajudadas. se não se inscreveram no canal, se inscrevam. Assinale o sininho de notificação, que assim que sempre que eu colocar vídeo no canal, vocês serão notificados. Tá bom, pessoal? Um grande beijo. Eu vou ficando por aqui. em breve eu volto com mais simpatias. E, ah, por esses dias, depois das festas, tá? Já tá o ano novo, eu pretendo vir com outra live aqui no YouTube. Então, fiquem atentos, que eu vou tá vindo respondendo aí perguntas, um baralho cigano, tá? uma pergunta aí por pessoas. Tá ok? Em breve pra vocês. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.